Realmente, eu não esperava ser ovacionado, principalmente aqui, num jogo tão disputado, num jogo difícil para a gente, pelo momento. Mas fico feliz, isso mostra o respeito que eu tenho com a torcida do Atlético, isso mostra a minha história, o quanto foi bonita aqui. E hoje em dia isso é muito difícil acontecer no Brasil, ter um jogador em outro clube, ser ovacionado. Então fico muito feliz, obrigado mais uma vez pela massa, a gente sabe que o carinho que eu tenho pela torcida é recíproca. Então, muito feliz pelo que a torcida fez hoje. O que eu estiver, a torcida sempre vai lembrar, sempre vou ter esse carinho da torcida, pela história, pelos títulos, pelos gols. Então fiquei muito feliz hoje, muito obrigado.